Pessoal, estamos aqui no Rock in Rio e eu vou mostrar pra vocês um pouco do que a gente consegue mostrar do novo SUV da Volkswagen, tá? Esse modelo aqui vai ser lançado em 2025 e ele tá totalmente camuflado aqui dentro, a gente não vai conseguir mostrar nada, ó. Mas a gente vai tentar mostrar o que pode aqui pra vocês deste novo produto que chega no início do ano que vem, tá? Um pouquinho ali da parte da traseira, ó, pra vocês verem, a gente vai tentar dar uma volta e mostrar pra vocês. Eles estão sendo mostrados aqui no Rock in Rio, né? E ele tá confirmado pro ano que vem com motor 1.0 turbo, né? Provavelmente de 116 cavalos de potência e câmbio automático de 6 velocidades, praticamente o mesmo conjunto do Polo Trek, tá? Esse modelo que vocês estão vendo aqui é um Clay. Então, ó, a gente não vai conseguir ver muita coisa, mas notem aí o DRL em LED, né? A própria foto de capa que vocês viram, dá pra ver bem à frente do carro como que ele é. Ele é um SUV que parte aí basicamente dos seus 120 mil reais, muito provavelmente, tá? E aqui na parte lateral a gente consegue ver um pouco do que vai ser a silhueta, ó, desse carro, tá vendo? Então a silhueta vai ser algo muito próximo de um SUV compacto. Realmente a gente não vai conseguir mostrar quase nada pra vocês, porque ele tá realmente aqui, ó. Tá todo mundo muito curioso pra ver o que vai ser esse carro da Volkswagen, pessoal. Olha só, chegando aqui na parte lateral mais uma vez, ó, não dá pra gente enxergar absolutamente nada. Nada, 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 ó. Um pouquinho ali da parte traseira, ó, tá vendo? Uma lanterna meio, meio parecida ali com o Golf novo, né? Tá vendo? Um retrovisor com repetidor de seta, mas a gente não consegue mostrar nada realmente de especial desse carro. Mas o que vocês acham desse carro? Quanto vocês acham que vai custar este novo SUV? Na Volkswagen, todo mundo batizou de T-Sport, SUV do Gol, enfim. Tem um monte de nome, mas aparentemente não vai ser nenhum desses nomes, tá? Mas fica aí a curiosidade, um vídeo extremamente curto, né? Tá vendo, ó, quando apaga um pouco dos LEDs a gente consegue enxergar alguma coisa, né? Mas é quase impossível de saber como que vai custar, como que vai ser, né? Aliás, este novo produto da Volkswagen. Então, realmente um vídeo curtíssimo só pra vocês aí no Falando de Carro terem uma ideia do que esperar sobre este novo modelo da Volkswagen. Então, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações. E até o próximo vídeo, pessoal, aqui do Falando de Carro. E até o próximo vídeo, pessoal, aqui do Falando de Carro.